E aí Paulista, como é que foi a descida? Beleza, show de bola Desceu? Desci bem, graças a Deus Beleza, manda um alô aí pra galera de São Paulo Aê São Paulo Aqui é o Nando Estamos aqui no Batemorro Juntos com a equipe da São Jorge Quero agradecer a todo mundo que vai ver esse vídeo aí Um abraço, é nóis Pra todo mundo lá em Ribeirão Pra todos meus amigos e minhas amigas Tchau, fico com Deus Bruto demais Morro do IP Zerado Mas é bruto Não é fácil não Você chega moído E olha que esses são só 500 metros Mas é de pauleira Bruto demais É nóis Valeu Agora que começam os bão Os roia Coragem Coragem Boa noite! Saia da frente! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Viu a técnica do Jereba? E aí 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 Tchau. Tchau.